Olá. Olá, Viva. Bem-vindo. Como é que te chamas? Nelson Pereira. Nelson. Que idade tens? Dezoito anos. Deixa-me lá. Anda cá. Só anda cá para vir, meu irmão. Senta-te. Eles vão todos dizer que sim. A tua mãe tem pulgas. Está, mãe. E vai morrer do coração se tu não passares. É para dos anos. Para as meninas é que é giro. Para os meninos não tem pé de vir ao make-up. Espero que os jurados fiquem encantados com a minha voz. Afinal, é esse o objetivo. Pensa assim. Eles são as minhas primas. Estamos em casa. Estamos aqui a cantar. Estamos a falar. A boa sorte, a rosa lá dentro. Está a mim mantendo aquele março. Caralho, estou por acima. Tenho tudo o que é preciso para ser um ídolo. Ser o próximo ídolo de Portugal. Vim aqui para o VAR que o próximo ídolo de Portugal vem na margem sul. Mas não te esqueças depois de ir das primas. E vens de onde? Venho de Almada. Laranjeiro. Almada. Estás bem disposto? Sim. O que é que fazes, Nelson? Não faço nada. Estás desempregado. Não estudas? Já acabaste? Já devo? Não, desisti dos estudos. Então? Eu vivi sete anos na Bélgica e voltei em setembro. E se tivesse algum trauma na Bélgica que te fez desistir dos estudos? Não, eu simplesmente quis voltar para cá. Mas estudavas na Bélgica? Estudado. Eu vi ao Ídolo porque convidaram para concorrer. Um amigo meu disse-me para eu tentar a minha sorte. E eu vim. Quanto quiser, Nelson. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Se inscreva no canal. 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 E vou-te dizer que tu foste a primeira pessoa de todas as que eu já via cantar esta canção. Que de uma maneira muito própria, mas conseguiu trazer para aqui o que esta canção é. E o Sam Smith é muito mais solo, não é? E tu conseguiste trazer para aqui o outro lado desta canção, mas com a mesma sensação de perda, com o mesmo medo e aquela emoção toda que a canção tem. Isso quer dizer que ele passe? Foi muito bonito. Não, isto não quer dizer que ele passe. Isto quer dizer que se ele fizer isto com as outras canções todas que ele fizer, é campeão. Toma lá, pude. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Muito bom, pá. Obrigado. 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 Obrigado.